A Toyota anuncia terceiro turno na planta de Sorocaba e a geração de 850 empregos. Vamos conferir? A Toyota do Brasil anunciou que sua planta industrial de Sorocaba começará a produzir em três turnos a partir de janeiro de 2022. A iniciativa tem como objetivo aumentar a produção dos modelos Yaris, Etios, somente para exportação, e Corolla Cross, atendendo a crescente demanda por esses produtos no Brasil e na América Latina. Isso também faz parte da estratégia de crescimento sustentável da Toyota, além de confirmar seu comprometimento com o país, apesar dos desafios que toda a indústria enfrenta por conta da pandemia de Covid-19. A decisão da Toyota em operar 24 horas em Sorocaba elevará em 25% seu volume de produção anual, de 122 mil unidades para 152 mil, o que também contribuirá para atender a maior oferta de produtos da empresa no Brasil e na América Latina. Tudo isso, principalmente, impulsionada pelo excelente desempenho do Corolla Cross, o primeiro SUV da marca produzido no país e comercializado em 22 países da região. O processo de contratação para preencher a mão de obra referente ao terceiro turno se dará ainda nesse mês de setembro. Serão cerca de 450 novas vagas para a unidade de Sorocaba e cerca de 50 outros postos de trabalho distribuídos nas outras unidades da Toyota no país. A geração de empregos também impactará a cadeia de fornecedores da Toyota, que prevê contratação de 350 novos colaboradores para atender ao aumento de volume. Segundo a montadora, esse é um momento importante da história da Toyota no Brasil. Ele está sendo possível graças à excelente integração feita com todos os públicos envolvidos nessa iniciativa. Ainda segundo a Toyota, esses 850 empregos diretos e indiretos que serão gerados impactarão positivamente a sociedade brasileira nesse período tão delicado que todos vivem. Com essa iniciativa, a unidade de Sorocaba se consolidará como a maior produtora de veículos eletrificados da América Latina, em mais um passo da empresa na busca pela massificação de tecnologias mais limpas e consequente avanço no compromisso de neutralidade de carbono na região. Depois de ter sido a primeira a oferecer um veículo híbrido no mercado brasileiro, o Prius, em 2013, e de ter lançado o primeiro híbrido flex do mundo em 2019, o Corolla Sedan, produzido em Dayatuba, a Toyota sedimentou esse caminho com a chegada do Corolla Cross híbrido flex em março deste ano. O modelo é produzido em Sorocaba e é o responsável por ampliar as fronteiras da empresa para mais países da região. Estudos realizados pela Toyota do Brasil apontam que o híbrido flex, quando abastecido com etanol, possui um dos mais altos potenciais de abatimento de emissão de CO2. Com nove anos de existência, a fábrica de Sorocaba é um dos símbolos da confiança da Toyota no Brasil. Fruto de um investimento de 600 milhões de dólares, foi a terceira unidade produtiva da Toyota no país, além de ser um marco nas operações do Brasil, pois reúne atributos das plantas mais modernas da fabricante em todo o mundo. Nesta curta história, a unidade da Toyota já passou por dois ciclos de investimentos. O primeiro, em janeiro de 2015, de um bilhão, foi responsável por aumentar a capacidade produtiva dos originais 74 mil veículos para 108 mil unidades anuais. Em 2019, a planta recebeu mais um bilhão de reais para a modernização de suas instalações para a produção do Corolla Cross, o primeiro SUV da marca a ter produção nacional, além de ser o segundo veículo híbrido flex do mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho